Salve, salve, salve Salve, rapaziada, não foi o maluco É, mano, eu tô... Salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Caralho Puxei a W Minha arma foi mais rápido que eu tô pensando Vou pensar bem que ele é irritado Vou pensar bem que ele é irritado Ele pensa muito e ele parece funcionar Aprende a joga de álcool Que é louco, acabou, com varado Varado é invencível Nossa, puta, tirão Cadê a mulher lá, não vai ir? A menina quer dizer Ela não vai vir mais Alguém pega uma pistola em pra trás Ah, mas tá vendo a caída em Muito louca Só que a outra de 5x7 Vou cortar Olha os carotas de 5x7, vou cortar A gente vai pegar uma pistola em pra trás A gente vai pegar uma pistola em pra trás A gente vai pegar uma pistola em pra trás Só que ela vai pegar muita pistola em pra trás Caralho, deixa eu até aqui Não deu muito certo isso O cara é ligeiro É né? Redégate O cara... Seja bem-vindo Tem base, tem base. Pegar B com a costa. Que outro? Não soube, não. Eu tava na pia de perfume. Na minha, na minha. Não consegue. Ninguém joga uma arminha aí pra mim. A minha é igual a 1.6, hein? Se liga. O que você falou? Peguei aqui, peguei aqui. Uma arminha. Ae? 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 Você não era pra estar nesse carro, não? Eu? Eu estudo de manhã O que serve? Oitavo Oitavo? 15 anos, 12? Não Você tem 11 ou 10? Eu tenho 13 De novo ano, não? Oi? De novo ano, não? Tem Na minha época eu não tinha isso não, era só oitavo E o primeiro ano Caralho Mas era a mesma coisa De De anos aí Só muda a série Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta e sexta O que é isso? Próximo, dois danos E aí, f... E aí, f... им oi zaca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É melhor que mais o ponto 6 também O ponto 6 é mais divertido É mais leve O que é isso? O que é isso? Não, peguei Peguei o pé na esquerda Peguei de novo Pega aí pra mim, meu Deus Tem um Ah, tá de salt, mano Tá de tec-tec Ah, tec-tec quer dizer Nossa, tem pegar os dois, né Eu odeio os caras que jogam de tec Também não gosta de tec não E aí, Sardog Não sei Dá raiva, velho Esse cara é forte Tá gostando da jogabilidade? E aí, Tardinho Olha, os caras estão chorando pra mim já E aí, Little Fish Little Fish Mais conhecido como Thorsen Só tô te vendo morrer, hein Thorsen E aí, Tardinho Tá que foda E aí, Tardinho Ah, mas com o hack do outro time é mole, né Que a outra? Olha essa peca, mano Com o hack do outro time é mole Salva, mano E hack, mano, o cara é bom Ele é bom pra caralho Ele é bom, ele é bom Ah, os caras não aceitam, velho Fala que é hack não aceitam Olha isso, ó Tá te chamando de hack, foda Pode chamar, pode anunciar aí Pode anunciar aí Pode anunciar aí, pode anunciar aí Pode treinar aí, mano Eu vou ser banido, não Tô procurando um hack bom, mano Me ajuda aí Faz seu hack Só sai a dix Só sai a dix Só sai a dix Só sai a dix Que é o outro hack é bom Minha habilidade é chiclete Minha habilidade é chiclete Minha habilidade é chiclete Eu gruso umas caras de dente Minha habilidade de resoca Nem liga, é pra denunciar à vontade Acho que é escuro, velho Tem decorao, tem aí Nossa, matou o varado Já caia assim ainda Tem alpe no meio aí, ó É só chega de câmera, né? A base certa é. Pescado, velho. Para aí, na moral, velho. Ah, vai chá Ah, que pariu César grau Metiu no escopo lindo no cu Mano, que 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 esse Esse Hariel aí mano É B1 Mano, que que esse Hariel velho Tá cheatado mano Tá de uau Ele me matou Ele me matou Que jogo Tinha um bosto também É um carro Ainda morre Ainda morre Eu sou cheatado do caralho Ah, já gosto Ainda morre ainda lixo Lixo Caralho Rua 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 Sempre atrás daquele carro nenhum mano Esse cara tava Mano, eu juro pra você que ele tá de uau velho Eu assisti ele, ele matou esse cara nosso Ele sabia onde ele tava Tem que jogar Tem que jogar Tem que jogar E o Hariel Ah, mas daí cê faz merda né O que é? Nossa, anda aqui que fechou velho Tem fundo, tem fundo Fica marca fundo aí, marca fundo Pode ter um varanda Tem fundo por que esses nós costas? Não Mira fundo O caralho Repoou Nossa, fogo já me deu comigo né Por favor Acho que tem cinco Vai Ah, varanda Varanda Fundo e varanda Varanda Então vai ser Ó Varanda Aqui 1.6 Ó o que tá me telando aí Varanda Aqui ó Nossa, é parte tá fundo hein Ligar, fundo e costa Vou pegar fundo e costa Quer outra? Quer outra? Até de arrasse bicho mole Mano, fundo é meu hein Caraca, vou mó rápido, mano. Alguém joga mais uma aí pra mim? Eu, mano. Errr, drob. Que rega, né? O chubazo não tá clicando. Aqui é azul, todo mundo é azul. Máquina. 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 já estivou ele está de um arro ele está de um arro ele está de um arro olha aí O que é isso? Ok, vamos fazer isso É, cai no abelote Ah, é bacana Mano, faz o seu canal aí Vai, faz o canal aí, deixa eu ver esse Twitch Ah, e daí? Eu quero ver O que? Qual é o que você tem? Bacana, bacana Tem PUBG? Fortnite? Passa o nome aí, mano, depois Ah mano, o Ariel tá de hack, velho Tá girando Ah lá, tá na base de hack, velho É, o maluco me tirou quase no life Tem fogo Tem fogo Tem fogo Não tem fogo Acontece Tá girando Cadê? Eles vão virar Eles estão vindo, filho Pois é mano, falei pra eles jogarem limpo mano A pessoa tem que pegar leve pra sair daqui Boa pra cima, boa pra cima Tira o Isoca ai pessoal Que mané eu velho, o Ariel é hack, eu não sou não Acho que é B Olha isso mano O que é Dmitry? O que é Dmitry? O que é que ele pode ver o que ele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa... Parado na base Ah o hacker ta fundo, o hacker ta fundo Bete embaixo, eu basei O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma torrada, é uma torrada Mano, deixa eu varandar sozinho Boa mulher É, agora a c****** gelou Ê, lixão Como é que foi a partida? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fui!